Oi, eu sou o Matheus Ferreira do Geek Publicitar e seja muito bem-vindo a mais um Geek Publicitar em Vídeo. No vídeo de hoje a gente vai falar da Apple que supostamente estaria pensando em comprar a Sony Pictures e isso levaria o Homem-Aranha diretamente para as mãos da Marvel mais uma vez. Vamos falar também de Bobs que para celebrar o dia do sorvete está com uma promoção que vai vender casquinha a 50 centavos. E ainda vamos falar de Cheetos Halloween que está de volta nesse ano mas com uma grande novidade que é o sabor churros. Então aguenta aí que depois da vinheta eu vou chamar os 3 destaques dessa semana no blog Geek Publicitário. Solta a vinheta! E com o terceiro lugar no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post Cheetos Halloween está de volta com o novo sabor churros. De olho na chegada do Halloween o pessoal de Cheetos decidiu trazer de volta aquela edição que a gente conheceu no ano passado que é o Cheetos Halloween. Só que dessa vez além do já tradicional sabor de queijo defumado vem uma outra novidade que é o sabor churros. A ideia desse novo sabor churros é realmente causar essa estranheza que a gente tem ao imaginar um salgadinho Cheetos com sabor doce. E também fazer a brincadeira com a questão das doçuras ou travessuras. Supostamente aí as travessuras seriam o queijo defumado e as doçuras então seriam representadas pelo sabor churros. Essa novidade já está chegando aí aos pontos de venda espalhados por todo o Brasil e tem o preço sugerido de R$2,99. Eu ainda não consegui encontrar infelizmente mas assim que eu conseguir você vai acompanhar tudo o que a gente achou lá nas nossas redes sociais. E com o segundo lugar ficou o post Bob celebra o dia do sorvete com casquinha R$0,50. A gente já falou aqui da ação Bombs que é uma ação do Bobbs muito bacana para engajar o público dentro do seu aplicativo ou do seu site Bobbs Fan. Basicamente essa promoção funciona assim eles colocam alguns cupons com número limitado obviamente com os valores para lá de absurdos tipo milkshake a R$1 e combo completo com sanduíche fritas e bebida a R$6,90. Enfim são vários valores completamente absurdos para realmente trazer o público para dentro dessa plataforma deles. E dessa vez para celebrar o dia do sorvete o que o Bobbs decidiu fazer? Casquinhas a R$0,50. Para conseguir a sua casquinha a R$0,50 você precisa ou ter o aplicativo do Bobbs instalado no seu celular ou então entrar no site do Bobbs Fan e ficar lá aguardando aparecer a oferta para você. Desse sábado dia 21 até o próximo dia 30 o Bobbs prometeu uma infinidade de promoções ali dentro do aplicativo. Além disso tem o que eles chamaram de super oferta bombástica que são as melhores ofertas do aplicativo que vão trazer essas coisas que eu falei como por exemplo milkshake a R$1 e combo completo por R$6,90. O aplicativo do Bobbs está disponível para Android e iPhone e para acessar o Bobbs Fan pelo seu navegador é só acessar bobsfan.com.br. E com a medalha de ouro no blog Geek Publicitário nessa semana ficou o post Apple cogita comprar Sony Pictures. Direitos do Homem-Aranha voltariam para a Marvel. Essa semana saiu uma notícia bombástica. Isso porque rolou o maior bafafá aí desde que a Sony Pictures resolveu romper a parceria que tinha com a Marvel para cuidar de Homem-Aranha. E deixou todos os fãs do universo Marvel completamente desamparados. Por quê? Porque a Sony sozinha a gente sabe. Eles fazem um monte de merda com o Homem-Aranha e realmente não dá para deixar na mão deles. Porém a Sony acredita que isso vai dar certo. Só que tem uma terceira empresa aí nessa jogada que é a Apple. Segundo algumas informações que surgiram aí na internet essa semana, estaria interessada em comprar a Sony Pictures. Quem falou isso foi um cara chamado Dan Ives, que é analista da Wedbush Securities. Quem é esse cara e essa empresa? Eu não faço a menor ideia, mas ele trouxe uma informação muito importante que a Apple realmente estaria interessada em comprar alguns estúdios para poder potencializar a sua plataforma Apple+. Mas ainda de acordo com esse rapaz aí chamado Dan Ives, ainda tem outros estúdios sobre a mira da Apple que tem dinheiro para, enfim, enfiar onde quiser e pode comprar um estúdio assim, né? Que são, por exemplo, o Lionsgate, a Viacom, MGM Studios e até mesmo a Netflix. Se comprar a Netflix aí eu não sei o que vai ser. Já pensou? Vai ser Netflix só disponível para iPhone. E a parte mais interessante nessa história vem de um outro rapaz chamado Ivan D. Roberts que tweetou uma cláusula do contrato da Columbia Pictures de 1997 que dizia que caso fosse vendida para uma outra empresa a Sony perderia automaticamente os direitos de Homem-Aranha e ele voltaria para a Marvel. Quem foi que teve a ideia de colocar essa cláusula? Eu não sei, mas é um vidente que já estava prevendo a merda que se ia dar no futuro e já pensou assim, vamos arrumar um jeito da gente conseguir colocar o Homem-Aranha na mão da Marvel de novo. E aí, essa possibilidade deixou todo mundo completamente enlouquecido porque o que as pessoas mais querem é que o Homem-Aranha possa fazer parte do aclamado universo da Marvel sem preocupações de que um dia eles vão brigar de novo com a Sony e vai dar tudo errado. Vale lembrar que essa cláusula pode ter sido atualizada, pode ter sido extinta, qualquer coisa que pode ter acontecido com essa cláusula pode nem existir mais. Porém, isso acendeu um fundinho de esperança ali que mesmo que a Disney não compre a Sony, que também a Disney é igual a Apple, faz assim, comprou uma empresa Tipo, se você não quer, ah, se você não quer me dar o Homem-Aranha, eu vou comprar você inteirinho. O que pode acontecer? Ainda tem a possibilidade de outra empresa acabar comprando a Sony Pictures e o Homem-Aranha voltar então para as mãos da Marvel. Uma coisa é certa, as chances são ainda maiores de que o Homem-Aranha volte para a mão da Marvel. E assim, acho que o pessoal que curte o universo da Marvel ia ficar bastante feliz se isso acontecesse. E esse foi o nosso Geek Publicitário em vídeo número 242. Se você gostou desse vídeo, dá o seu curtir para a gente aí embaixo e se inscreve no nosso canal que você vai ajudar a gente para caramba. Se você não gostou ou tem qualquer feedback para eu deixar, você pode fazer isso a qualquer momento nos comentários aí embaixo ou mandar para a gente nas nossas redes sociais. O Geek Publicitário está presente nas principais redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram ou Pinterest. É só procurar lá por Geek Publicitário e se conectar com a gente. Se você quiser, também pode se conectar comigo nas minhas redes sociais que estão aparecendo aí no vídeo. O nosso site você já conhece é o geekpublicitário.com.br. Lá, todos os dias a gente tem diversos postos falando sobre tudo que acontece melhor no mercado da publicidade, da criatividade e da inovação. E ao final de semana, sai o nosso Geek Publicitário em vídeo que é esse que você está assistindo. Por hoje é só, eu fico por aqui e espero que vocês tenham gostado do vídeo dessa semana. Um abraço e até a semana que vem. Falou!